Vem aí, vigilão da dupla honra na AD Povo Livre, dia oito de junho a partir das vinte e duas e trinta, com a presença confirmada, pastor Samuel Procópio, pastor Ismael Barbosa, apóstolo Eder Pimentel, apóstolo Lucimário Reis, participação especial de vários pastores, apóstolos, cantores, bandas de vários estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, você não pode ficar de fora, imperdível, realização, direção geral, apóstolo Lucimário Reis, AD Povo Livre, Pirituba, endereço Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, seiscentos e noventa e quatro, Pirituba, São Paulo, ao lado do posto BR.